Namastê, Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê. Tem a almofadinha aí atrás. Agradecer a Narechora por nos receber aqui. Bhakti Yoga Brasília, palestra dia 19, creio eu, de maio de 2017. A Ayurveda e seus atributos. Bom, alguém sabe sobre o que vai ser a palestra de hoje com esse título? Alguém tem alguma ideia? Alguém aqui sabe o que é a Ayurveda? Hands up. Não, pode não saber, não tem problema não. E quem sabe aqui o que é a palavra gunas? Quem pensou em Satorades e Tamas? E quem pensou em 20 pares de atributos? Se vocês não sabem do que eu estou falando, não se preocupe. Isso, eu sei, não se preocupe. Então, pessoal, a gente, no geral, no ocidente, está acostumado a pensar Ayurveda logo Vata Pitikata. Certo? Qual é teu dosha? Pergunta imediata do Ayurveda no ocidente. Porém, porém, nem sempre o Ayurveda foi assim. Na verdade, na Índia, ele continua não sendo tanto assim. Quem aqui já foi Índia? Então, vai. Assim, não é que seja um problema absoluto o Ayurveda no ocidente ser associado a Vata Pitikata, tá? Só que isso é muito pouco perto do que é a visão do Ayurveda de uma maneira mais completa. O que é essa maneira mais completa? É um desenvolvimento espiritual e não só uma saúde fisiológica, certo? E o Ayurveda está dentro de uma cultura chamada cultura verde, vindoísmo. A gente não vai entrar tanto em detalhes aqui. Mas o ponto é que existe uma certa cosmogonia dentro dessa história do como o Ayurveda foi criado, do como, digamos assim, o universo foi criado, essas coisas todas. E, se vocês depois quiserem, o mais calmo, tem uma playlist, é essa aí, chamada Ayurveda Bem Viver, no meu canal, Thiago Namastê. E ali, lá pelo vídeo 15, eu falo sobre os Gunas, que também são Satorades e Tamas. Mas, não é só isso, eu sei que não é só isso. Satorades e Tamas, aqui a gente vai chamar de Mahatrigunas. Ok? Que faz parte do conhecimento do Yoga, que Sri Krishna, durante o Bhagavad Gita, falou para o Arjun, olha, o universo todo é manifestado a partir dessas três Gunas, elas estão sempre em mutação, nunca elas vão deixar de ser, o nosso objetivo é transcender as Gunas. Pronto, aí, em certo sentido, criou-se o espaço para o mau entendimento, mas, assim, é a confusão, certo? Porque, em vez de ficar escrevendo Mahatrigunas o tempo todo, Mahatrigunas, Mahatrigunas, Gunas. Pronto, acabou, resolveu. E, desde então, a palavra Gunas está associada a Satorades e Tamas. Mas, de novo, o que isso tem a ver com Vata, Peita e Khafa? Bom, em 2000 e... A gente está aqui, 17, né? Em 2015, eu fui lá no Ayurvedic Institute fazer o curso com Vasantilado. Alguém tem noção de quem é o nome desse cara, Vasantilado? Então, espetáculo, assim, realmente fui lá fazer o curso de pulso, o curso de mamas, e um outro curso também que ele estava dando nesse ano. E, ali, digamos assim, a minha visão do Ayurveda mudou bastante. Quando ele falou, assim, bem, veja bem, se você cuidar de um desequilíbrio de Vata, Peita ou Khafa, por enquanto, se você não sabe o que é Vata e Peita e Khafa, não tem problema, já vou chegar a isso. Mas, por exemplo, Vata é leve e Vata é sutil, Vata é seco, Vata é frio, isso não é verdade, mas, ok, por enquanto, vamos entender dessa forma. Vata é áspero, Vata é duro, esses são os... Atributos. Atributos. De Vata. Eu estou traduzindo o sânscrito aqui porque eu não quero muito entrar no Ruxa, Lagui, etc, ok? Mas o ponto todo é o seguinte, um atributo de Vata em desequilíbrio, por exemplo, você está muito no Facebook antes de dormir, etc, e tal, tá? O teu atributo de leve e agitado vai ficar muito mais desequilibrado que o atributo de áspero e o atributo de duro. Todos eles são atributos de Vata, certo? Mas se você pegar e fizer uma oleação, que é uma das coisas que a gente super recomenda, a Bianca, assim, antes de dormir, não bebeu, não bebeu, não ficar com gás, isso é super bom, pode botar um pouquinho de açafetida também aqui, é bom para soltar os gás. Porque a gente tem que aprender qual é o atributo que está em desequilíbrio, e não exatamente se é o Vata ou o Pitocafa que está em desequilíbrio. Porque às vezes, você pode mexer num atributo do Vata que não está em desequilíbrio, e não equilibrar o Vata. Eu vou fazer repetir. Às vezes, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Tem um atributo que é o estável no ar, certo? A gente está aqui em silêncio, de repente, veio o atributo do estável, certo? Se a gente, de repente, começar a botar o bebê num bercinho molinho e fofinho, pode ser que o Vata dele dê uma acalmada. Mas o fato de ter um monte de gente chegando, um monte de gente desconhecida, provavelmente está agravando o atributo dele de instável, muito mais. Então, no momento em que ele sair da sala, isso provavelmente vai ser muito mais efetivo do que, eventualmente, fazer uma oleação. Estamos fazendo a Ayurveda na prática, para entender como é que essas coisas se manifestam. Então, por exemplo, a gente está aqui em Brasília, que é um clima seco, certo? E ser que, em Brasília, agrava o Vata de Deus e o mundo muito mais do que qualquer outra coisa. Ah, mas venta bastante em uma determinada época do ano. Venta? Ah, mas tem muita instabilidade política nesse país, isso agrava o Vata das pessoas. Mas o Pita, mas tudo bem. Não é tanta questão. O ponto é, quando a gente começa a olhar Vata, Pita e Cafa no microscópio, ou seja, a partir dos atributos, a gente começa a ter um impacto terapêutico, seja como terapeuta, seja como autocuidado, infinitamente mais preciso. Uma coisa é você usar uma lanterna, outra coisa é você usar um facho a laser. Não é que a lanterna não vai te ajudar. Mas o facho a laser é muito capaz de encostar no lugar certo, na medida certa, sem que isso desequilibre um outro atributo que não está desequilibrado. Então a gente normalmente pensa assim. Pausa. Alguém aqui sabe o que é Kafa, Pita e Vata? Por favor, mãos para cima. Ótimo. Quem está boiando completamente em termos de Kafa, Pita e Vata? Completamente. Ótimo. Obrigada. Então vamos pegar o macapinha que se manifestou. O Kafa, ele é úmido, ele é o mais úmido de todos, o Vata, Pita e Kafa. O Kafa, ele é pesado, ele é o mais pesado de todos. O Vata, ele é estático, ele é o mais estático de todos. Mas em comparação ao Pita, o Pita é um pouco mais agitado do que o Kafa. Mas o Vata é ainda um pouco mais agitado que o Pita. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos esses 20 atributos, que é basicamente o tema dessa nossa palestra, eles são um degradê entre o branco e o preto. Tem um grande degradê de cinza. Certo? E cada pessoa vai ter um ponto de equilíbrio que é a famosa constituição ayurvédica daquela frase péssima, qual é o seu dosho? Então assim, por favor, não perguntem qual é a sua doença. Se vocês quiserem saber um pouco desse conceito, assim, da sua, digamos assim, do seu biotipo e, digamos, do seu comportamento fisiológico mais, digamos, base, lar, vocês perguntem qual é a sua prakriti e não qual é o seu dosho. Porque dosho é você justamente perguntar qual é a sua doença. E não exatamente, não estou dizendo que você já está doente, na nossa definição ocidental, quando o Vata ou o Plitokafo está em desequilíbrio. Aí você está nas vias de ficar desequilibrado. Então, por exemplo, suponha que você tenha um estilo de vida muito acelerado no seu dia de trabalho e você normalmente não consegue almoçar direito. Coisa que é muito comum hoje em dia. Aí fala, ah, mas não tem problema porque eu janto direito. E aí eu compenso. Isso é super comum, digamos assim, na nossa rotina hoje em dia de cidade, escritório, reunião e etc. Dentro da perspectiva do Ayurveda, independente se você é Vata ou Pitokafo, isso vai aumentar o atributo de pesado em você. Pra uma pessoa que já tem dificuldade de levantar de manhã cedo, cinco da manhã, radiante, não tem nada de travesseiro, te segurando, falando, não, fica um pouquinho mais e tal. Isso, pra pessoa que a gente chama de constituição Vata, um dia ou outro jantar de noite não vai aumentar o atributo dela de pesado tanto. Por quê? Se você supôs aqui que tá zero pesado e cem pesado, o Vata ele tá perto do zero, o Kaffemann tá perto do cem, o Pitokafo tá no cinquenta, só pra vocês terem uma noção. Certo? Conforme a gente vai aumentando e diminuindo esses atributos, a gente vai se aproximando ou se afastando desse ponto de equilíbrio constitucional que a gente chama de pracrute. Tá? Se vocês não quiserem fazer esse erro na boca, vocês chamam de pracrute mesmo, dá uma portuguesada. Mas é pracrute. Ele, na verdade, não tem nem U e nem I. Vocês vão ver escrito pracrute e pracrute. Mas é pracrute. Então, assim, é um som que nem é krushin, que não é krishin. Ok? Se vocês verem ali, não tem I. É krushin. Então, a gente no Ayurveda, no geral, tá muito acostumado a pensar assim, um, qual é o meu dosha? Pã! Joga pela janela. Tá? Isso não vai te ajudar. Isso vai te atrapalhar. Isso vai fazer você ser um que eu chamo Ayurveda neurótico. Ah! Não posso comer uma berinjela. Eu sei, a situação é trágica. O pita olhou ali, o tomate. Mas eu sou desse em mente de italiano. O alho, então... E agora o feijão? Certo? Então, a ideia no Ayurveda, basicamente, é o seguinte. Se eu tenho um metabolismo mais ácido, eu ficar comendo alho, ficar comendo berinjela, ficar comendo tomate, ficar comendo banana, ficar comendo coisas que a gente chama de agrava pita, no geral, vai fazer com que o atributo de ácido, que é um dos atributos do pita, fique além da capacidade de carga do sistema. E quando o atributo fica além da capacidade de carga do teu sistema, a gente chama isso de, atenção, vikruti. Vikruti. Você pode escrever vikruti. Não tem problema. Certo? Então, se, por exemplo, o meu atributo é, se eu ponho de 0 a 100, 80 quentes. Ok? E tem uma pessoa do meu lado aqui, deixa eu ver. Você. Tem um atributo ali de uns 60, 50 de quentes. Provavelmente, eu vou estar mais confortável em um ambiente frio do que você. Certo? Mas isso não quer dizer que, por definição, em qualquer momento da vida onde a gente se encontrar, eu vou estar com mais calor do que você. Ok? E isso também não quer dizer que todo momento que eu comer uma alimentação pita, que agrava pita, isso vai ser ruim para mim. Então, qual é o objetivo dessa palestra? É mostrar que a Ayurveda é muito simples. Sim. Mas ela não é tão burro quanto a internet faz parecer. Ou seja, sou um ser burro. Não penso. Vou entrar, vou escrever qual é o meu doce. Aí você vai ver aquelas tabelas, você vai falar, é, tô na dúvida se eu sou vata ou kafa ou vata ou pita, porque vata, todo mundo acaba sendo, porque todo mundo tá com desequilíbrio de vata. Então, população mundial inteira é vata. Todo mundo assiste TV, vê computador, etc. Aí você entra na internet, vê que você é vata a qualquer coisa, porque, por definição, teu vato tá gravado, meu também. Eu agravo vata, você agrava vata, a gente conjuga, sabe, tipo, é que é um negócio básico. O Ayurveda, na escola, você aprende como nós agravamos o vata. Eu agravo vata, tu agrava vata, Zé, eu agravo vata. Mais ou menos assim que a vida moderna existe. Porque a gente não tem rotina, porque a gente come microondas, porque a gente acha que é legal ficar 11 da noite no meu celular só dando aquela última bisbiliotada no Instagram, porque, tipo, quer ver se o post fez sucesso ou não, etc. Então, isso para não falar o amigo WhatsApp, né? Assim, The King! Tem a rainha, o Facebook também, mas, assim, o ponto é, o questionário de internet do vata, pita e kafa, ele vai atrapalhar a tua vida a ser saudável, porque você vai achar que você tem a constituição vata, é claro que você tem o vata agravado, mas você, principalmente, não vai saber qual é o atributo que está agravado. E pode ser que você veja daquelas orientações, ah, só comer mono, ter horário, ter rotina, etc e tal. Mas, porém, de novo, ai, porém, nem sempre o atributo que você vai mexer na tua orientação, naquela que você leu na internet ou que o terapeuta falou para você, vai ser um raio a laser. Muitas vezes ele vai ser uma lanterna. Muitas vezes vai funcionar. mas nem sempre vai funcionar. É, eu sei que é uma questão difícil de entender, mas a gente já vai chegar a isso. Então, eu vou dar pausa aqui no primeiro vídeo. cursosayorveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.